Oi gente, tudo bem? Começando mais um canal Cozinha com Silvete. Então assim, eu queria que vocês dêem um like, assim, vamos lá, uns likes também, mas eu prefiro like, toque o sininho, compartilhe, viu? E vamos fazer hoje uma receita maravilhosa, essa receita. Eu fico emocionada, fico feliz, porque é a primeira vez que eu vou fazer ela, que minha mãe, minha falecida mãe, fazia sempre no final de ano, que é um cuscuz e eu tenho paixão. Então eu vou passo a passo, olha, pegando sempre a marca, o que a gente vai usar, farinha de, ó, farinha de milho. Temos aqui, como é que fala? Carne de porco moída. É isso, né, gente? Alho. O ovo pra decoração. Cebola. É o cuscuz, é o que você tiver em casa. Ó, ai gente, derrubou, mas faz parte, ó. Aqui temos milho e ervilha, sardinha, pegando sempre a marca, o seu molho de tomate, um caldo quinoa, azeitona, e azeite, que eu amo tudo com azeite. E eu também vou colocar, que não podia, mas eu vou misturar, que é um pouquinho de atum. Então assim, agora eu vou passo a passo, pra panela, e vocês vão ver eu colocando os ingredientes. E vamos fazer aquele cuscuz, a nossa chapa, que eu acho que eu ia falar, cuscuz maravilhoso. Até já. Gente, então, continuando aqui agora, o preparo do cuscuz, olha, uma panela maravilhosa, que da próxima vez eu vou lembrar a marca, quem sabe eles me mandam um conjunto. Qual é o nome mesmo? Polishop, 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 ajuda a gata, boneca, quem conhecer, deixa eu mandar recadinho. Você vai colocar o alho, a cebola, pra refogar bem, pra você temperar, você vai aquele truque, gente. E o azeite, gente, sempre vai jogando, que o azeite é sempre maravilhoso. Você vai refogar, entendeu? O alho, vou abrir meu caldo quinoa, só um minutinho, ah, tá aqui. Ó, você põe um caldo quinoa, pra dar aquele gostinho, né, gente? Caldo quinoa é sempre babado. E aí você vai, ó, depois que tiver fritinho, você vai temperar a carne de porco, isso, né, que já está aqui moída. Você pode também fazer com carne moída normal, carne, ai, gente, aí é do seu gosto. Aí quando já estiver bem fritinho, você vai tacar, só um minutinho, que eu tô refogando bem. Ai, ai, gente, cozinha com montila. Se eu soubesse o cheiro que tá aqui, pena que por vídeo a gente não consegue sentir. Ó, ai, gente, uma quitupeira. Será que eu vou lá pro Masterchef, mona? Ai, menina! Fala aí pra mim, gente, o que vocês acham? Não lembrando, ó, o livro da boneca, hein? E aí você cata, gente, ó, vai refogar. Ó, aqui já tá, já comprei, mandei moer. E aí você vai refogar bem. Gente, eu esqueci que sal, sal é a gosto, tá bom? Eu ainda não coloquei sal aqui, não. Mas aí você vai lá, ó, vou pegar aqui uma colherzinha. Pra pegar o sal. Ai, gente, a coluna da menina, da boneca. E aí de tempero também, gente, você pode pôr... Eu vou só ver o que eu tenho de tempero e eu volto já. Gente, ó, dando continuidade, dando continuidade aqui, olha. Já tô aqui fritando toda a carne de porco. Aí você vai, ó, sempre na marca Quitano. Aqui, olha. Pimenta do reino. E aí você vai pôr no agosto, tá bom, gente? Ai, só um minutinho que a pimenta tá querendo me queimar. Pimenta do reino. Um pouquinho de salsa. Ai, a salsa querendo me queimar na abertura. Um pouquinho de salsa. E eu ponho aqui, ó. Pra dar um pouquinho de cor, um pouquinho de colorau. E aí, volta a mexer. Entendeu? Colorau, dá toda aquela cor. Carnezinha ficar babado. Aí mexe, mexe, mexe. E eu ainda lembrando que eu ainda não coloquei... A farinha pro nosso cuscuz, hein, gente? Sim, ficou quando? Ela bem doida, né? E aí, ó, o que a gente vai fazer? Pra ir fritando, vou colocar a ervilha e o milho. Você também quiser colocar alguma coisa diferente, gente? Você pode. O atum que eu falei que eu ia colocar. Ai, gente, eu tô querendo me queimar. O atum. Ai, esse cuscuz. Vai ficar babado, gente! Ai, que delícia! E vou colocar mais o quê? Amo! Azeitona. Não precisa ser um litro todo. Você pode comer em um pote, tá bom? E continua o quê? Mexer. Ai, esse cuscuz, mona! Você tá passada com meus dotes, né? É que vocês estão aí, gente, se eu soubesse o cheiro que tá... E azeite, ó, nunca tem. Vai pôndo sempre azeite, ó. Azeite é a alma do negócio. E agora, eu vou colocar o molho. Ai, mano! Veja a hora de poder comer. E a forminha bate. Ai, você põe o molho, ó. Ai, você pode também, com um pouquinho de água... Mas vem comigo, gente. A pia tá cheia. É, só um minutinho, né? A gente vai lavando, ó. Pega todo o restinho aqui do molho, né? Você dá aquela chacoalhanda. Chacoalhanda. E mistura, gente. Ainda fogou um pouquinho. Bate. Nunca deixa sobrar nada, hein, gente? A sardinha, gente, o ovo... É pra enfeitar. Minha amiga Giovana, de Londres, fez esses dias um cuscuz. E me mostrou. Giovana, aguarde o meu cuscuz, hein? Aguarde, Giovana, minha amiga de Londres. Um beijo. Giovana, batata, todas as meninas, a Sheila. Se inscrevam, hein, gente, no meu canal. Agora eu vou pegar o quê? A farinha, ó. Já está aqui. Já tenho um saco aberto. Depois eu vou abrir o outro. Eu coloco só mais um pouco. E o truque, gente, agora é mexer, ó. Se você quiser ir um pouquinho mais seco, mais molhado, tudo isso vai depender de você, hein, querida. E deixa eu cozinhar. Mas será que eu tenho mais um molho na geladeira? Se não tiver, mona, a gente faz com o que tem, viu? Já ouviu falar aquela menina que diz, é o que tem pra hoje. Coisa boa pra você. E aí? Eu conheço uma menina. Então a gente vai mexer, mexer. Assim que estiver pronto, eu vou despejar na forma. Vocês vão ver o resultado daqui a pouco. Gente, olha aqui, ó. Quando tiver nessa... Olha, nessa textura, eu quero mais molhadinho, entendeu? Aí você desliga aqui o fogo. E vai preparar a sua forma, que é a decoração. Desliguei o forno. Vim aqui, olha. Já comecei a minha decoração. Não posso virar, porque senão tomba, né? Sempre com muito ovo. Ai, gente. Ai, não tomba. É, não tomba, não tomba. Ah, o ovo sempre iria não tombar boneca. E aí você vai colocando aqui, ó. Pra decoração mesmo, viu? O restante que sobrar, você come, bobinha. Entendeu? E aí eu vou pegar, só um minutinho, que a gente vai dar uma limpada aqui, ó. Pra vocês verem bem. Vou pegar minha panela, que já tá aqui. Olha aqui, ó. Minha panela. E o que que eu vou fazer? Eu vou começar, ó. Colocar essa massa maravilhosa do cuscuz. Na forma. Ai, gente, o cheiro. Estou passada com o cheiro do cuscuz da boneca. E se por acaso, eu acho que eu faço uma quantidade maior, eu tenho vários tamanhos de forma, né, gente? Aí eu pego e coloco, ó. Você vai colocando e amassando, tá bom? Pois no final, você lava bem sua mão, que é na mão mesmo. Mais um pouco? Mais um pouco, olha lá. Até você pôr numa... Ai, gente, eu amo o cuscuz. Lembro tanto da minha mãe. Como ela fazia o cuscuz maravilhoso. Naldiano. Ah! É a vários pedaços. Por isso que a boneca tá um pouquinho... É, deixa pra lá, né, gente? Vamos lá. Olha, tá quase. Quase lá, ó. Aí você vai aqui assim. E depois você vai com a mão mesmo, viu, gente? Só tô colocando aqui mais um pouquinho pra dar uma quantidade. E aí depois você vai com a mão mesmo. Olha lá, que lindo, gente! Ah! Água na boca! Tô passada com o cuscuz da boneca, né? Peraí. Ó, e depois enchi. Aí agora eu vou com a mão mesmo. Vou dar uma lavadinha na minha mão. Pra vocês não descer a língua. Ah! Só vem comigo pra me dar uma mão, ó. Ah! Você lava bem a sua mão. Joia finíssima. Não tem babado, que é coisa fina. É coisa chique. Fecha aqui nas joias. Dá uma enxugadinha. Entendeu, ó. E vai com a mão mesmo, viu, gente? Tem babado, não. Não deita pra sua mão. Já lavou? Ah! Gente, doida pra experimentar esse meu cuscuz. Queimou minha mão! Cuidado, hein, gente. Porque tá quente. Ai, eu amo. Cuscuz da boneca. Ah, gente, é uma receita gostosa. Você vai pegando tudo que você tem na sua casa. Põe sardinha, põe ervilha, põe... 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 Me chama salgadinho, que eu falei o... O milho, não. O milho não é salgada. É a... Azeitona. Ó, você vai batendo, né, gente? Depois você bateu direitinho, você vai deixar esfriar e levar pra geladeira. E depois de esfriar, melhor. Sem nada que estiver fria. Tem gente que come quente, mas a gente não pode quente, porque depois tem que desenformar. Tá bom, gente? O resultado, vocês vão ver logo, logo, meu cuscuz. Fecha nele, por favor. E depois, ó... Até já! Oi, gente! Já voltando para desenformar aquele cuscuz maravilhoso, mas ó... Deixa eu até pôr aqui pra frente, lembrando, ó... Você que queira, meu livro... Agora, gente, a gente vai pedir pra Giócio, o Ricardo Gamba, que foi que escreveu esse livro maravilhoso. Já tá pedido pra agora, esse tempo de quarentena, a gente ver se consegue vender alguns livros. Tem muita gente pedindo. Então a gente vai ver se consegue. Vou ali na geladeira. Não pega eu de costa, não. E eu volto já. Oi, só um minuto. Oi, gente, a geladeira já está aqui, ó. E agora, meus dois cuscuz maravilhosos, que eu fiz um pouco a mais, e agora eu vou desenformar. Então assim, olha... Pra desenformar, eu vou dar só uma, ó... Você pega uma faquinha bem fininha, aí, ó... Dá só aquele truque de fazer umas laterais, né? Assim, ó... Você passa uma faquinha bem fina na lateral... Ai, menina... Veja a hora. Tomara que tenha ficado saboroso, né, gente? Aí você dá aquele truque, ó... Eu vou desenformar o pequeno, porque se o pequeno tampar... Tá louca. Eu nem desenformo o outro, né? Ai, gente, só um minutinho, viu? Então é isso, gente. Aí o que você faz? Você pega um prato, esse prato eu acho que dá... Você faz aquela virada... E aí você... E vamos ver... Chora, gente! Ai, porque eu tô faltando esse outro. Você pega e tá. Fica faltando esse pedacinho... Que tombou. Gente, por favor, gente. Esse é o mini... Que é pras visitas, tá louca? E agora eu vou desenformar o outro. Eu vou só pôr na geladeira. Só um minutinho, já volto. Gente, agora é a hora. Eu só levantando as calcinhas. Aí na cama da mãe da gente fazer assim, ó... E agora é a mesma coisa, ó... Pega uma faquinha... Bem gostosa... E faz toda a lateral, ó... Você faz toda a lateral pra ver... Você não vai segurar, não vai tombar, né? Na hora de desenformar. Aqui também, ó... Você dá... Ai, gente, o cheiro... Ih... Ai, só um minutinho... Ai, gente, olha eu tombando. Tá... Ui! Ui! Aquele truque, né? O que você vai fazer? Pega-se também... Uma forma... Uma bandeja que você tiver... E faz a garota. Ah, isso é muito pesado. Uai, ó! E... Se for do pagode, pode ser... Ponto de umbanda também. Lê, 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 lê... E faz a música que você quiser. Se você for do jazz... Mó, ele me mó... Mó... A Sara acabou da boneca, né? Vamos agora ver, gente. Qualquer coisa que não apareça no final do vídeo... É que dê alguma tombada. Vamos ver... Vamos ver... Gente... 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 Giovana... Gente, olha que lindo que ficou o meu primeiro cuscuz... E eu fiz ele meio... Mais molhadinho... Esse vai pra geladeira... Só pra amanhã... E as visitas vai comer o mínimo. Estamos com duas pessoas... É o... É o ideal. Eu e a pessoa que tá fazendo o ceniografismo. Então é isso, gente. Ficou aqui essa minha receita desse cuscuz... Maravilhoso. Olha, no meu não tem tomate... Porque eu sou fraquíssima pro tomate. Mas você também pode pôr... Mas olha... Ah, querida... Fecha bem no livro... No cuscuz... Cuscuz... Livro... Livro... Cuscuz... É um TikTok, hein? É um TikTok? Bobagem. Gente... Não deixe de se inscrever no meu canal. Gostou? Dá um like. Me gostou? Dá um like também. Tá bom? Meu telefone tá tocando... E eu volto já já. Um beijo.